Ontem o governador Rui Costa realizou uma coletiva de imprensa voltada aqui para a região oeste da Bahia. Muitos colegas aqui das rádios da região encaminharam perguntas para o governador e ele respondeu a nossa pergunta, acho que o tempo foi oculto para o governador acho que a única emissora da cidade foi atendida, foi a Rádio Cultura FM vamos então acompanhar o que disse o governador sobre o meu questionamento, eu o questionei sobre a vacinação aqui em Luiz Eduardo Magalhães, vamos lá Então com Douglas Batista da Rádio Cultura FM de Luiz Eduardo Magalhães Governador, Douglas Batista da Rádio Cultura FM de Luiz Eduardo Magalhães. Governador nós ficamos há 12 dias sem receber novas doses para vacinação aqui na cidade. Na última semana o município recebeu 2 mil novas doses Duas perguntas governador como está a discussão, as tratativas do governo do estado com o Ministério da Saúde para liberação de novas doses e para esse mês de junho qual é a previsão de doses aqui para Luiz Eduardo Magalhães? Quantas doses o município deve receber nesse mês de junho? Muito obrigado Douglas, aproveitar a sua pergunta você não perguntou diretamente isso mas eu estou entendendo como subjacente a sua pergunta, uma coisa que sempre muitos repórteres e prefeitos me perguntam, governador o meu município recebe menos dose do que deveria receber quem define essa quantidade de dose? é o Ministério da Saúde que define, não é o governo do estado mas não deveria ser proporcional à população, governador? eu também acho se dependesse de minha opinião eu teria feito a distribuição apenas considerando o critério populacional ou seja, os estados receberiam proporcional à sua população e os municípios receberiam proporcional à sua população o que fez o Ministério da Saúde? como ele elencou grupos prioritários ele usou isso como peso para distribuir mais doses para onde tinha mais grupo prioritário então, por exemplo grupos de saúde foram priorizados qual é a cidade do Brasil que tem proporcionalmente mais gente trabalhando em saúde? é onde tem maior oferta São Paulo e assim sucessivamente na Bahia quem tem o maior número de pessoas que trabalham em sistema de saúde? Salvador Salvador então, Salvador recebeu proporcionalmente mais do que os outros municípios então, esse foi o critério definido pelo Ministério da Saúde como o grupo indígena por exemplo foi priorizado as cidades que possuem indígena receberam proporcionalmente mais eu não sou contra eleger esses grupos por exemplo de trabalhadores da saúde para vacinar porque eles estão em contato direto com a doença mas não precisaria haver essa compensação adicional bastaria tirar do total de que a cidade tem direito e eles fizeram assim tem outro fator que eles usaram é um fator histórico que são aqueles municípios que tinham a taxa maior de vacinação com H1N1 ou seja municípios que mais vacinaram no passado receberam proporcionalmente agora mais vacina então eles usaram uma espécie de cesta de indicadores para definir essa quantidade de vacina eu não consigo Douglas precisar quantas vacinas vai nem para Luiz Eduardo nem para nenhum município da Bahia esse mês de junho por quê? porque quem define o quantitativo é o Ministério e infelizmente nenhuma previsão do Ministério está se confirmando se nós confirmarmos e ganharmos a liberação da Sputnik e aí eu vou poder lhe dizer exatamente quantas vacinas você vai receber a cada semana a cada quinzena e a cada mês aí no Oeste da Bahia em Luiz Eduardo tá bom? eu quero agradecer muito a audiência de vocês muito bem está aí o governador Rui Costa falando aqui com a nossa equipe agradecer a assessoria de comunicação do Estado encaminhei a pergunta e a pergunta foi respondida pelo governador meio mais ou menos né governador o governador disse que não tinha como precisar a quantidade de vacinas que vem pra Luiz Eduardo Magalhães já que segundo ele essa determinação vem do Ministério da Saúde a notícia do jeito que ela é Jornal da Manhã